. 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 Planeje seu espaço como sempre sonhou. Venha dar forma aos seus sonhos em Florindo Móveis. Parcelamos em até quarenta e oito vezes. Guachupé tem se destacado no sul de Minas. Organização, limpeza e toda a sua estrutura tem feito a cidade avançar cada dia mais rumo ao desenvolvimento. E tudo isso só é possível porque cada centavo do imposto que você paga é investido em todas as áreas. Saúde, social, educação, obras. Ah, e ainda temos muito a fazer. Pague seu IPTU em dia e vamos juntos construir uma Guachupé sempre melhor. Olá, internautas. Bom dia a todos. Estamos ao vivo diretamente dos estúdios da Magaiver TV. Um bom dia para a Lois, para a Geralda, o Fabinho Carrasco aí que está acompanhando, o João Batista. Um bom dia a todos que estão aí, a Tatiela e mais um monte de gente. Vamos lá para as matérias policiais. Vamos hoje de manhã passar aí na manhã dessa segunda-feira tudo o que aconteceu aí, né, neste final de semana. Bom, vamos lá. Aqui, olha só. Homem embriagado causa acidente e deixa o motociclista ferido. Nós temos imagens. Olha só as imagens do acidente. Neste final de semana, aconteceu o acidente no bairro Jardim Europa, na cidade de Guachupé. Segundo o condutor da motocicleta Yamaha Fazer Preta, ele seguia pela avenida João Francisco Páscoa, do centro, sentido ao bairro. E quando realizava a ultrapassagem do veículo Gol, o condutor teria realizado uma conversão para entrar na rua Maria Ribeiro de Oliveira, não tendo como evitar a colisão. O motociclista foi jogado ao solo, tendo várias escoriações e suspeita de fratura na clavícula, sendo imobilizado e levado pelo SAMU para o hospital da cidade. O condutor do veículo Gol informou que teria sinalizado com seta e, quando realizava a conversão, percebeu o impacto do acidente. A polícia militar esteve no local para controlar o trânsito até a retirada da vítima e dos veículos. Os policiais realizaram o teste do bafômetro no condutor do carro, que não era habilitado, dando 0,53 miligramas por litro de álcool no sangue. Diante aos fatos, o veículo foi removido para o pátio credenciado do Guedes e o homem levado para a delegacia de polícia civil. Pessoal, a fábrica de óculos está de novo endereço em Guaxupé, na rua Major Anacleto nº 63, ao lado do Hotel Marambaia. Lembrando que sábado, dia 14, agora tem reinauguração e você terá descontos imperdíveis. A fábrica de óculos tem o melhor preço da região para você, com lojas em Guaxupé, Muzambinho e Mococa. Experimente um novo conceito em ótica. Fábrica de óculos, sempre uma loja perto de você. Volto daqui a pouquinho com mais informações para vocês, internautas. Um bom dia a todos aí que estão acompanhando. Oferecimento Pereira Tintas, Barbeta Lava Rápido, de Itália Padaria, Automecânica Antonelli, Up Piscinas, Sorro Moda Masculina. O Marmitex da Ivonete está com novidades. Na compra de qualquer produto, você concorre a deliciosas quitandas aos sábados. Não fique fora dessa. Planeje seu espaço como sempre sonhou. Venha dar forma aos seus sonhos em Florindo Móveis. Parcelamos em até 48 vezes.